É o Elíptido de Mandela Mas a posição pra mim Que eu entro igual foguete A mina da casa rosa Armacete, armacete, armacete Armas com as bobozas Na tua boca só pra tirar sua sede Elas desce rebolando Elas desce rebolando 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 Rebamando um Depois mamam outro Um de cada vez até mamar um bode todo Um de cada vez até mamar um bode todo Um de cada vez até mamar um bode todo Eu quero te dar uma no fundo do Cureanda Sempre me lembro de Marcos Forando Ponta Eu estou sentando um jeito especial Encaixando Pé Pé Canopão Encaixando Pé Pé Canopão Mas a posição pra mim, que eu entro igual foguete A mina da casa rosa, farmacêutica Farmacêutica, farmacêutica Farmacêutica, bobosa na tua boca Só pra tirar sua sede Elas desce rebolando E mamando um, depois mama outro Um de cada vez até mamar o pôr de todo Um de cada vez até mamar o pôr de todo